Adeptos do Benfica No vídeo de hoje, vamos discutir as recentes declarações de Diamantino Miranda sobre as necessidades de reforço do nosso clube para a próxima temporada. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Benfica, deixar o seu like, comentar suas opiniões e ativar o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos fortalecer o nosso Benfica. Diamantino Miranda, em uma entrevista à Antena 1 nesta quinta-feira, ressaltou a necessidade urgente do Benfica em reforçar diversos setores no mercado de transferências de verão. Ele enfatizou, em particular, a importância de fortalecer o meio campo. Miranda destacou que é fundamental corrigir as áreas em que todos perceberam que o Benfica estava carente, mencionando a necessidade de um novo ponta de lança, um defesa esquerdo e possivelmente um defesa direito. Segundo o ex-fotebolista, a grande lacuna do Benfica há vários anos é a ausência de um médio centro de qualidade. Costumo dizer na brincadeira com meus amigos que nos faltam palhinha, afirmou, referindo-se ao jogador do Sporting CP, conhecido por sua robustez e qualidade defensiva no meio campo. Diamantino acredita que a inclusão de um jogador com essas características tornaria a equipe do Benfica muito mais equilibrada. Além das necessidades no elenco, Diamantino também destacou a importância do papel de Rui Costa, atual presidente do Benfica. Segundo ele, é crucial que Rui Costa tome decisões assertivas ao longo da temporada para garantir vitórias. Sabem que com vitórias as coisas acalmarão, disse ele, enfatizando que o Benfica é um clube acostumado a vencer, mas também conhecido por suas grandes contestações e revoluções internas. Diamantino concluiu a entrevista expressando esperança de que a próxima temporada comece bem e que os reforços realmente façam a diferença no desempenho da equipe. Esperemos que esses novos jogadores tragam o impacto necessário, afirmou. E você, qual é a sua opinião sobre as necessidades de reforço do Benfica para a próxima temporada? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de ativar as notificações para mais atualizações sobre o clube.